Nunca eu teria sonhado em poder, hoje, inaugurar o Festival do Rio. Graças, muito obrigado, é um grande regalo. Viva o Festival do Rio! Eu não sei, quer dizer, praticamente todos os meus filmes estiveram no festival, né? E é uma sensação ótima de poder estar ainda aqui, né? A emoção de juntar pessoas, né? De encontrar pessoas depois de pandemias, governos patinados, né? Então, acho que a gente... a emoção de encontrar, de juntar, de amaguar. Aos trancos e barrancos, eles estão fazendo um trabalho de resistência incrível, tá? A gente sobreviveu a várias pandemias, estamos inteiros, escoriações, mas inteiros, vivos, produzindo. E, cada vez mais, o Rio é uma grande referência de difusão cultural. É muito importante a gente estar aqui, a gente prestigiar o cinema, o cinema brasileiro, a gente dar força pra ele e a gente conseguir o reflexo da nossa cultura, da nossa alma. É uma possibilidade de você ver uma nova safra do cinema de uma vez só, né? Você leva, ah, vou ver um filme aqui ou ali, de repente você vê tudo de uma vez, é super bom, porque aí você fica ligadão no que tá rolando. A vitrine do Brasil e do mundo, né? Que o cinema passa por aqui. Então, o 25º, eu devo ter vindo quase, mais, quase 20 ou mais de 20, só no que eu tô filmando, mas sempre tô aqui presente, né? Pra pedir a benção a essas meninas, essas diretoras, né? Desse festival que não só representa o que há de melhor cinema brasileiro, mas do mundo. Gente, mais um ano de festival do Rio, esse festival que eu amo. Eu venho muito ao cinema, sou apaixonada pelo cinema. E, pras artistas trans, é muito bom estar ocupando esses espaços, né? Ano passado, em 2022, nós vencemos todos os prêmios, fizemos A Limpa com o filme Paloma, que eu tô no elenco. Então, esse ano, fui convidada a compor o júri do prêmio Félix, que é dedicado a filmes da temática LGBT. Então, eu tô muito feliz, muito orgulhosa. E aguardem, viu? Porque essa edição tá babado. Essa edição tá linda demais. Tô muito orgulhosa do nosso país, do Festival do Rio, da Euda Santiago, assim, pela curadoria dos filmes. Ansiosa, porque eu quero ver muitos filmes, minha lista é enorme. Bom, fazer 25 festivais tem muita história pra contar. Dá muita dor na barriga, mas é maravilhoso quando a gente consegue começar, ver que todo mundo tá aqui, saber que durante 12 dias a gente vai ter gente circulando em toda a cidade pra ver os filmes. Já tem gente aqui dizendo, vocês fizeram uma programação que tem um dia que eu não consigo ver tudo. Isso é muito bom. Isso dá uma alegria e dá, na verdade, a vontade de continuar a fazer, sabendo que leva um ano pra gente poder entregar o festival. Esse festival é a minha casa. Eu fui um estudante de teatro de cinema que via filme no festival. Não é a primeira vez que eu tô com filme no festival, mas é a primeira vez que eu tô na mostra principal, na Premiere Brasil, que foi a mostra que me formou. Assim, em 99, se não me engano, eu passando aqui na frente e falando com segurança, pô, deixa eu entrar aí, eu estou no cinema. E o cara olhou pra um lado, olhou pro outro e deixou entrar. E aí eu tava vendo, de repente, filme com o Tony Ramos, com a Galera, Tapete Vermelho. Isso tudo me ajudou a trazer, me trouxe pro cinema. E de fato, quando eu saí da sessão, custo dar cinema. E hoje eu faço parte desse movimento aqui do cinema nacional com vários filmes já feitos. E espero que vida longa pro festival, vida longa pra mim, vida longa pra nós de novo, pra Luciano e pra todo mundo que gosta de cinema. Antes de fazer filmes, eu vinha aqui, mas quase me trazia eu vinha filmes diferentes, filmes que, às vezes, não alcançam. Os filmes comerciais no festival tem esse papel de trazer pras telas. Então, é muito especial poder ter aquele espaço com mais trabalho. A gente tá muito feliz. Rapaziada, é o seguinte. O Festival do Rio tá, ó... Diversidade máxima. Tem um filme chamado Scabvento, de um tatuador. Tem o filme Ana, do Marcos Faustini. Tem um monte de filme aí. Vem que vem. Que o cinema é uma festa. Galera, venham prestigiar a vigésima quinta edição do Festival de Cinema do Rio. É isso aí. De 5 a 15 de outubro. É muito raro ter a quantidade de filmes bons juntos num pouco espaço de tempo. E tem pra todos os gostos. Então, pega a programação e gruda na sala de cinema. Bora! 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 Bua! Obrigado.